Olá, eu sou a Isa. E eu sou o Léo. E juntos somos Vida Sem Trilhos. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Deixa seu like e já se inscreva. Se você já é velho no canal, seja bem-vindo também. Você é sempre bem-vindo aqui, pode voltar sempre. E hoje é um vídeo... Diferente. Diferente, que a gente veio conversar um pouquinho com vocês. Muita gente cobrou muito esse vídeo nos comentários. E foi uma situação bem chata, assim. E que a gente teve, na verdade, que se preparar, digerir tudo o que aconteceu. Antes de falar. Antes de se pronunciar aqui. Então, a gente pede desculpas pela demora. Mas acho que, no final, vai ser melhor desse jeito. Sim, com certeza. Se a gente falasse com cabeça quente também, acabaríamos falando abobrinhas. Mas antes de falar qualquer coisa sobre o que é, pra quem é e tal. A gente gostaria de lembrar vocês e lembrar qualquer um. Nós também, que somos seres humanos e estamos aí sujeitos a errar. Como todo mundo que está assistindo esse vídeo. Sim. E a gente começou recentemente vendo Batalhas de Rima aqui no canal. Que era algo muito pedido por vocês desde o início. E que é uma área que a gente não domina. Da mesma forma que quando a gente começou o canal, a gente não sabia nada de rap. E a gente falou muita besteira também, na época. Agora que a gente começou Batalha de Rima, a gente também não conhece. Estamos aprendendo, né? Na verdade. E a gente também sabe que acabou atraindo pessoas novas pro nosso canal. Que talvez não soubessem disso. Ou não tenham acompanhado o canal desde o início. Desde o começo. Então, pra essas pessoas, a gente queria deixar claro, assim, que o objetivo do nosso canal é conhecer o rap. E agora, de certa forma, que a gente já tá aí nisso mais de ano, né? O rap já virou parte do nosso dia a dia. A gente já gosta muito do estilo, gosta muito da cultura. Mesmo desconhecendo muita coisa ainda, né? E a gente fica bem chateado quando acontece esse tipo de coisa. Por isso a gente veio aqui hoje de coração aberto pedir desculpas pra todos vocês. Pra todo mundo que se sentiu ofendido. E também pra todas as pessoas incluídas no vídeo, né? Que a gente fez o react. Pra quem não tá entendendo direito sobre o que se trata. A gente fez um react de uma batalha de rima. Agora eu não vou lembrar o número. É o Especial 4 Anos. Especial 4 Anos. Foi no ringue lá. E teve a participação da Venenosa. Que a gente também não conhecia. Nunca tinha ouvido falar dela. Exatamente. E primeiramente, eu voltei com respeito pra com a Venenosa. Não fazia ideia, assim, de quem ela era. Da importância dela. Da importância. Pra mim, naquele momento, quando eu tava assistindo, eu achei que fosse um personagem ali que tava ali só naquele dia. Porque a gente nunca tinha visto. E vocês chamaram a minha atenção. E aí a gente foi pesquisar. E, gente, que história maravilhosa, né? A gente não viu todos os detalhes, lógico. Mas a gente leu dela ser uma MC, né? De ter tido todo um amor e uma paixão por essa profissão. Por ela estar envolvida em diversas batalhas. E fazer quase que parte, assim, da cultura da Batalha de Rima, né? Ela é basicamente um marco ali, né? Na Batalha da Aldeia de Rima, no geral. E do fato dela ter falecido, né? Tão nova em 2020. Por problemas de asma. Uma história, assim, tão triste. Tão marcante. É. E que, inclusive, pesquisando, a gente descobriu que foi criado uma batalha. Que chama Batalha das Venenosas. Que acontece, pelo que a gente leu, duas vezes por mês. Em homenagem a ela, o que a gente achou sensacional. Foi uma atitude brava dos caras, do Bob e do Jezê, né? É. E no final desse vídeo, vocês vão ver que tem, ó. Cerejinha do bolo. Que faz parte de todo esse projeto deles. E aí, pesquisando também. A gente quis saber mais da Batalha da Aldeia, né? Que a gente tem visto. E que a gente, todos os vídeos, vocês podem ver. Se vocês forem... A gente vai deixar aqui alguns reacts. Os primeiros que a gente fez da Batalha da Aldeia. A gente sempre fala. Cara, eu não conheço muito bem. Só sei que é de São Paulo, né? Não sei toda a história. E aí, a gente achou um artigo aqui da Veja São Paulo. Muito, assim, legal. Que conta um pouco a história do Bob, né? E do Giovanni. Que foram os dois que iniciaram com tudo isso. Gente, é... Assim, pra gente é tudo novo. Com certeza vocês já sabem dessa história. Mas eu achei genial que eles... O Bob fala, né? Que tudo começou meio que como uma história de amor. Que era... Ele namorava a atual esposa dele, né? A Deise. A irmã do Giovanni, né? É... Não sei, é? É, eles são cunhados. Parece que eles são cunhados. Não lembro dessa parte. É, cunhado. Não, cunhado apresentou o Giovanni. Ah, o cunhado que apresentou... Ah, tá, tá, tá. Pergão. E... E que aí ele tava com sede, né? De cultura, demais da cultura rap. E que aí começou na Praça dos Estudantes. Assim, imagino ele com um caderninho chamando os pessoal que tava lá na praça, né? Você tá afim de fazer umas rimas, tal? Que a princípio não era competição, mas que depois foi tomando esse rumo de competição. O tanto que eles lutaram. Diz que foram dez reuniões com a prefeitura pra conseguir o espaço. E o local que eles estão hoje, que agora ele já tem um novo lugar lá no Morumbi, onde eles podem receber os parceiros. E toda a intenção que o Bob conta de estimular o pessoal sair de talvez escolhas de vida ruins, né? Esse negócio dele de sair da zona de conforto, eu achei genial, cara. Sensacional. Porque ele pensava, pô, eu perco o maior tempo no trem indo trabalhar, voltar, chego em casa, vou pro trabalho, volto pra casa, vou pro trabalho. Preciso mudar isso, cara. E aí ele tomou essa atitude, nossa, é muito massa. Sim, diz que em um mês eles já estavam alcançando dimensões gigantescas. É, eles foram um dos pioneiros na internet, né? Porque já tinha uma batalha lá em São Paulo, mas os caras não investiam na internet. Várias batalhas, né? É. A Santa Cruz, que era de Santa Cruz, lá. Mas os caras não investiam no online. Aí ele foi, investiu e bombou, né? Exatamente. E assim, eu sabia que ele era o apresentador, mas eu não sabia que ele era o fundador da batalha. Eu também não. Isso foi outra descoberta sensacional. E é muito recente, né? 2016, cara. Você vê quão pouco, tipo, que o rap conseguiu espaço na mídia, né? Quão pouco tempo. É, então. Tanto que eles cresceram, né? E... Enfim, toda essa história, assim, é muito... Foi bom, na verdade. Agora eu tava até conversando com o Leandro antes da gente gravar esse vídeo. Foi bom que aconteceu tudo o que aconteceu. Infelizmente, da pior maneira possível, né? Até foi por isso que a gente excluiu o vídeo do canal. Porque a gente ama essa cultura e a gente não quer difundir brigas e nem ideias erradas sobre tudo isso. Então, como a gente reconhece que a gente errou no que a gente falou ali no vídeo, a gente acha que não vale a pena, né? Ficar continuando, levando essas coisas ruins aí pra frente. Então, por isso que a gente optou por tirar o vídeo do canal. E voltar aqui pra vocês, é... Falando um pouco mais de conhecimento, né? De coisas verdadeiras. Da real história. Da história de determinação. Que nos motiva, né? A continuar. E que, com certeza, vocês têm todo o carinho aí no coração de vocês também. E aí, pra fechar tudo isso com chave de ouro, a gente vai reagir aqui com vocês. Não sei, assim, provavelmente a gente vai acabar vendo várias pessoas que a gente acaba não conhecendo, né? Nesse vídeo. A gente vai tentar entender tudo. Mas a gente, de novo... Tudo que a gente falou aqui agora pra vocês foi o que a gente pesquisou agora. A gente não tem muito conhecimento extra sobre isso. Mas a gente tá aqui pra conhecer com vocês. Então, a gente é aberto a correções. Se vocês acharem... Que puderem nos ajudar e explicar alguma outra coisa no comentário. Nos comentários do vídeo. A gente sempre ama ler os comentários e aprender mais. Foi assim que a gente aprendeu, né? Mais sobre o rap. E é isso aí, mano. É isso. É assim, é... Vocês já pararam pra pensar? Eu sei que tem muita gente que tá assistindo esse vídeo que não acompanha o canal desde o começo. Mas no começo do canal, a gente reagiu a vários estilos de música. A MPB, a rock, a rap. A rap com rock misturado, reggae. Vários estilos. E vocês já pararam pra pensar por que a gente decidiu continuar no rap e ficar no rap? Porque o rap, cara, é um estilo... Assim, meu ponto de vista, tá? Vocês podem não concordar. Mas é um estilo de música que, cara, ele prega, assim, a força, a coragem pra você, sabe? O amor, assim, pra você não desistir na primeira queda, no primeiro obstáculo, sabe? Então, tipo, a gente, a nossa vontade, a princípio, era de, tipo, quando a gente recebe esses muitos comentários de hate e tal, parar com tudo. Mas aí a gente vem, pô, não é isso que a gente ouve e que os caras passam pra gente na música. pregam, né? Então, tipo, o rap tem ensinado muito pra gente, muito. E a gente quer só retribuir passando essas músicas aqui no canal. A gente quer retribuir um pouquinho só do que o rap passa pra gente pra vocês também. Entendeu? Então, é um estilo, cara, que prega a união, que prega o apoio, a camaradade, a parceria e tal. Não tem porquê vir tacar sete pedras na gente quando a gente comete algum erro, sabe? A gente é ser humano também. A gente só tá tentando aprender, sabe? Se tornar ser humano um ser humano melhor. Exato. Então, a gente espera do fundo do coração que vocês entendam isso. Tá. Aceitem nossas desculpas. Aceitem nossas desculpas. Entendam que a gente pode errar de novo. Exato. A gente pode errar e eu tenho certeza que a gente vai errar. Mas o importante não é não errar. É aprender com o erro. Eu também. Que é o que a gente tá demonstrando nesse vídeo que a gente veio fazer pra vocês, sabe? A gente aprendeu com o nosso erro. A gente ficou muito mal depois que a gente reassistiu o vídeo e viu que a gente falou abobrinha. Mas, mano, tamo junto. Se vocês precisarem, tamo aí. Beleza? Partiu pro Free pra Venenosa? Partiu? Nossa senhora, eu tô até com medo, cara. A gente nunca viu uma rima da Venenosa. A gente nunca viu ela rimando, nem nada. E pelo que a gente percebeu, a gente não achou nada disso na internet. Esse Batalha das Venenosas é só de mulher, pelo jeito. É especial pras minas. É, não sei também. Não tenho certeza. Mas pelo que eu vi nos vídeos, só tinha mina. Mas se for, é mais sensacional ainda, né? Se for, é mais sensacional ainda. Nunca vi, cara. Uma batalha de rima só de mulher. Apresentada por mulher, com o público mulher. Tipo, as minas ali. Nossa, muito da hora, cara. Vamos ver? Vamos ver com a gente? Vamos ver. Pronta? Não. Foi, hein? Vamos ver. Nunca? Pronta, nunca. E aí depois a gente vai ter que fazer uma da Venenosa, né, amor? Porque ela não vai estar rimando. É, depois a gente pega uma dela. Infelizmente. Então tá bom. Vamos lá. Venenosa vive, hashtag. Meu Deus, já tô chorando só com o título. Vamos lá, calibra o volume aí. Põe o foninho. Segura o coração. 3, 2, 1, foi. Ah, Venenosa presente. Chega então na rima pra fazer essa pesa, essa é o mano lá pra Dona Zesa, que chegou aqui que não era pra brincadeira. Cusco e sorte e uma peixeira. Salve então toda a força nordestina. Quem tá no corre, mona, mano ou mina. Faça sempre o que eleva a sua autoestima. Entenda que isso é tipo um fraco e tal. O mundo tá dentro de você. Se é universal, cuidado com a universal, parça vai ter a fé. Só cuidado que ele chega com o Miguel no seu aquel. A aquel eu não faço ideia do que que é, mas ele não. Ela acabou de me ensinar uma nova pronome. Mono e mina. É, é. Tipo, tem mano e mina. Isso aí é normal, né? A gente já sabe. Agora, mono eu não sabia, tipo, pra chamar homossexual, né? Não sei. É, não sei se é só pra homossexual. Sempre fica com dificuldade na história. Mas achei isso excepcional. Mas muito da hora, né? Em cada roda de fria, a venenosa vai viver. Em cada roda de fria, eu tenho vontade de crescer. Saudade de colar na batalha e fazer uma rima. Fazia tanto tempo e também deixava a autoestima baixa. Eu nem sabia e também não acreditava. Quando ela colava lá em casa e nós vazia fria até umas horas. E ela falava, vou colar pra batalha, bora. E eu falava, só se for de tema, parceira. Então, tô cansada de colar nas batalha e ouvir esse 2005zão. Mas ela falava, nós tem que tá lá. E eu entendo e é por ela que eu vou voltar. Então, assim, pode crer. O que 21 pode chegar? Tô cansada desse corona, então sai pra lá. E é isso mesmo, faz, faz pra nós. Felicidade e sorriso do progresso, o pó de pá. E é isso mesmo, Ju, porque agora é só rimar. Mas eu vou rimar, então tá tudo certo. Vamos rimar mesmo que o rap que é do progresso. Já que nós tá falando de progresso e fartura. Saiba que o hip-hop é nossa cultura. E vai ser simples. Que assim a gente vai viver. E por mais que a gente possa até esparecer. É isso mesmo, a gente trava, a volta vai acontecer. Se o rap é isso mesmo, a gente tem que fazer. Igual a Venenosa fez, ela fez até demais. Edição das Venenosa tinha que ter muito mais. É isso que eu acho, pode me chamar mais vez. Pra mim é um prazer falar aqui pra vocês. Essa é a visão e eu vou continuar. Por ela e por nós que aqui tem que estar. Venenosa, toda grandona, sempre será. E a gente vai sempre lembrar, nunca desanimar. Sem intenção não. Oh, 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 oh. O legado da parceira Venenosa sempre vivo. Aqui hoje a gente vê a união de várias tribos que ela já queria. Isso fazia uns tempos, sempre falava Laura. Vai lá e cola nos outros movimento. Cê tem que continuar, botar o seu lugar. Muita coisa pra aprender e nós tem é que ensinar. Nós tem é que trocar e aprender uns uns com os outros. O mundo já é foda e tá cheio é dos loucos. Nós viu o que rolou e nós sempre vai tá aqui. Nossa parceira vive em cada célula de frente. Ela tá tão chorando. Olha esse beat. Quase não conseguiu terminar. DJ tá aí, ó. Oh, brabo. O brabo dos beat, caralho. Então vem assim, ó. Oh, 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 oh. Eu penso no que eu fiz, no que eu poderia fazer. Mas a nossa mente é frágil. Não vou levar pra esse lado. Eu tenho que ser mais eficiente. Eu quero pensar na minha vida e no lá na frente. Eu não pago com meus amigos, com as minhas amigas. Fazendo um show, ganhar um dinheiro pra levantar minha família. Levantar minha autoestima, sempre eu vou estar. E quando a gente se unir, eu sei que você vai tá lá. Ela tá em cada momento, em cada palavra, em cada verso. Nunca será esquecida, meu mano. Isso sempre é o contraverso. Eu tô aqui nessa rima junto com o mona, com o trans e não binários. É isso que eu acho que ela queria, porque isso nunca vai parar aqui nesse lado. É, em toda batalha que a gente segue. Em toda batalha nós prossegue. Não tenha a mente de jovens que fazem pro-air. Sei lá, qual é a vida de atacar? Talvez uma mina que, mano, só queria acrescentar. Cês tão atacando ela no Facebook? Meu mano, ela nem tá lá. Isso que é foda. Eu quero mandar vocês mesmos tomar no cu quem tá fazendo isso. Porque eu não aguento isso mais, mano. Sei lá, não entendo nem improviso. Mas meu coração sempre vai tá com ela e com todas as pessoas que são MC. Aqueles de verdade que sabem o começo e o meio de um frio. Sim. Ô, 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 ô! Natão, ela até legou a rima de lado, hein? Natão! Os caras criticam a mina por ela fazer improvisada, mas não tem metade do corre, não manja de metade da caminhada. E ainda quer tentar no Facebook, mano. Ainda quer fazer meme. Só que a caminhada da mina, eles não viram frame por frame. Porque ela tá aqui em cada sentimento, em cada momento ela botou a cara. Ela botou as mina pra batalhar, mas, mano, isso é uma foda, repara. Realmente, sabe que eu tô rimando de início ao fim. A mina tava lá e me apoiou quando eu achei que ela nem lembrava de mim. Não, papo reto. Ela sempre me apoiou e me incentivou. Me indicou pra outros projetos. Isso foi uma parada que não foi caô. Uma parada que me subiu quando eu tava fodida na depressão. Porque a Venenosa sempre vai tá aqui a cada roda de improvisação. É só um pedacinho do que a Venenosa representava pra ela, né? Caraca, velho. E sabe o que é o mais foda? A gente ouvindo o pessoal falar sobre isso, olha o tanto de gente que já falou, o tanto que ela... De história, né? Que ela marcou a vida e que ela mudou a vida. E aí, a gente começa a entender o porquê de tanta briga no nosso vídeo anterior. É, sim, sim. Porque, cara, realmente ela é uma mulher que tem que ser defendida com as minhas videntes, né? É, ela mudou a vida de tanta gente assim mesmo. Nossa senhora, cara. E o quanto ela vai continuar mudando, que é sensacional mantendo esse projeto, assim, né? Sim, sim, sim. Que vai alimentar ainda mais o que ela começou. E com certeza, tipo, ia deixar ela extremamente orgulhosa, assim, né? Pois é, pois é. Sem ela, pode ser que a batalha da aldeia não tivesse a proporção que tem hoje, né? Também. Porque ela agregou muita gente também. E com certeza não teria a batalha da aldeia não. É, é, é. Não teria espaço pra essas pessoas rimarem. É isso, é isso, é fato. Ela conquistou um espaço. Em cada roda de improvisação, nessa sessão, eu digo X. Sabe por quê? Ela era feliz. Pela alegria, até peço bis. Sabe por quê? Faço minha rima, meu mano. Eu sempre rimo aqui com prazer. Salve o Nair, tudo bem com você? Acho que tua sogra quer te conhecer. Faço a verdade pra tu. Ela era foda, mandava todos os homofóbicos tomando skin. Mas cê sabe como acontece, falo pra tu. A revolução tá armada pra tu. Aqui até o Grajaú, todo mundo zica, gosta de você. Cê sabe que tem uma parte pra aprender. E se você conhece, nem desmerece na rima bem feita, cê vai conhecer. Sabe, meu mano, faço minha rima. Você era foda e mochabona. Era um monte, mó pesado. Cê sabe, suas amigas, toda grandona. Venenosa presente, venenosa presente, venenosa presente, venenosa presente, venenosa presente. Vem! Caraca! Nossa, esse beat? Menina! Pra você! Volta pra mim! Vai! 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 Bonitinho! Vamos ao meu! Na camiseta dela, tá aqui! Só choro quando vejo gente feia! Vem, Cristal! Vem, Cristal! Vem, Cristal! Vem, Cristal! Venenosa! Nós sempre vamos lembrar dela na batalha de rima, a inspiração, todo corre dessa mina, até porque não vai ser consistente, venenosa e mineiro tá presente sempre no nosso dia-a-dia. Os dois é poeta e poeta nunca morre, só vira poesia, mas ae! 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 Lá de cima vai olhar por mim, vai caminhar, comigo sempre, minha menina, pequena, que grandona ficou, eu sei que você, lá de cima, tá olhando por mim, eu te amo e te amarei, tá sempre até o fim. Até o Bob foi. Obrigado Venenosa pela continuação, por você estar aqui mostrando essa união, muito obrigado por estar dando continuidade, por toda sua força, por toda a amizade, a realidade que você mostrou pra muitos ninguém vê, mas agora aqui a gente tá mostrando o proceder, muito obrigado dominação, eu achei que nada disso seria possível, graças a Deus hoje estamos aqui, isso é incrível, mano, de verdade, valeu Venenosa por toda sua trajetória, por toda sua história, por toda sua glória, e nada vai apagar o que você fez por nós, porque aqui a gente segue com a voz, ativamente, batalha da aldeia segue viva, mostrando pra todo mundo que existe perspectiva, muito obrigado movimento hip hop e a toda família unida, é isso mesmo, a nossa brisa não vai ser desinibida, e vamos vai, vamos seguir avante, eu tô com o coração partido, mas isso não é o mais importante, o que é importante é tudo que vai ser construído, porque aqui, que se foda todos os partidos, mano, esse é o partido do rap, mano, esse é o partido da união, e tudo que a gente vai fazer é pra dar continuação, valeu Isso é batalha de MC, e só rima cabulosa, batalha da aldeia, edição da zelenosa, batalha de MC, só tem rima cabulosa, batalha da aldeia, edição da zelenosa, bota de MC, só tem rima cabulosa, bota de MC, só tem rima cabulosa, abonda da aldeia, edição da zelenosa, Ah não, mano, esmag leou, ah não meia, esmag leou, ah não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não consigo, Olha a importância dela, cara E tipo, a gente não fazia ideia A gente nem A gente imaginava que ela realmente era um personagem Que tinha sido contratada pra participar Daquela batalha ali, pra empreender Não, não, não é assim, pô A gente não sabia, você acha? Você acha que a gente soubesse da caminhada dela Do quanto ela batalhou pra Esse pessoal tá aí, a gente tinha Você acha? Você acha? Cara, e corrigindo uma coisa Que a gente falou antes, né Antes de começar o vídeo a gente falou assim Cara, vai ser sensacional se for só mulher E ela fez muito mais do que isso Ela reuniu Pessoas que se identificam Todas E que A maior parte das vezes São completamente Discriminadas e excluídas E não tem espaço pra nada, né Ela conseguiu reunir a galera Mais discriminada Do que a galera do rap Pra uma batalha E essa união Assim, é lindo, gente Vê, eu acho que é tipo Reconhecimento É o Ai, eu não consigo nem explicar Mas é o ápice Do que é o rap pra mim Assim É união de tudo Independente É a oportunidade, né É É a oportunidade E a vontade De ajudar o outro Independente da situação Independente do que O outro acredita É dar a mão E ir junto Em direção A justiça A paz E a A todo mundo Realmente ter Uma condição Melhor de vida É a oportunidade Essa é a palavra Porque é a oportunidade Pro moleque Que nasceu lá E não tinha Um arroz na panela Um feijão na panela Pra comer Hoje poder Tá fazendo o que Queria fazer Tá realizando os sonhos Dele dando sonhos Da família dele Isso tudo banhado Em música E em poesia Exatamente Que é algo que toca A gente demais E aí nesse caso Em reconhecimento E aí teve uma delas Agora que eu não lembro o nome Que falou que é É isso, cara Que aconteceu com a Venenosa Poeta não morre O poeta vira poesia E ela virou Na boca de todo mundo Nossa Na boca de todo mundo aí Agora eu acho Que a gente tinha que fazer Todas as batalhas Das Venenosas Então A gente tava procurando A Batalha das Venenosas A gente não achou a primeira Aí tem a sequência Da segunda Então Que não é uma batalha É só um free Não, é só um free Mas é uma abertura É uma abertura Uma introdução Vocês sabem, gente Se vocês iam curtir Se a gente reagisse Aqui com vocês A gente queria começar Desde a primeira A gente viu que lá No canal da Batalha da Aldeia Tem Uma playlist só Dessas batalhas E homenagens E etc Ah, mano O que foi a mãe dela Fazer no free? Pra que você foi lembrar Disse agora? Ah, cara Derrubou Cortou minhas pernas Pra que você foi lembrar? Ah, eu tinha que comentar, né? Eu não consigo comentar Bom Dá like aqui Se vocês gostam Dessa ideia E tamo junto, gente Obrigado, gente Ah, essa semana Vai ser especial Batalhas Nossa Vai ser especial Batalhas É isso aí Então Se você quer ver mais De batalha E Ensinar mais pra gente Vem com nós Deixa o like e se inscreve Pra não perder nenhuma Vem com nós Vem com nós Que a gente vai Tentar conhecer um pouquinho mais De cada rapper Que fez parte dessa Batalha Que deu toda essa treta Aqui no canal É O objetivo do canal Não é gerar treta, tá? Exatamente Eu sei que tem muita gente No YouTube Que vive disso Gerar treta Gerar polêmica Esse não é o objetivo Do canal Nem do rap Por isso Não, na verdade Isso é um dos únicos Um dos motivos Da gente nunca ter feito Nenhuma diz Aqui no canal Muita gente pede diz Aí explicaram pra gente Um tempo atrás Que diz é tretinha De um rapper com o outro Não vai ganhar espaço No nosso canal Isso Não vai Não vamos fazer, tá? Só queria falar isso Só Beleza? Obrigado e até mais Tchau Tchau